Aê, solta a putaria braba aí, quem tá no toque do paredão, DJ Patrick R Resumindo com o Patrick, as ideias é uma só Pau, 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 na piranha sem dó Pau, 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 na piranha sem dó Olha o barulhão da transa, olha o barulhão da transa Olha o barulhão da transa Entra cico, sai molhado Entra cico, sai molhado Entra assim, sai molhada, é nesse vai e vem Vai, 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 vai É nesse vai e vem Vai, 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 vai É nesse vai e vem Pode contar a coleira das cadela Hoje vai rolar sua cachorra DJ Patrick R Não laca babo Não laca babo E aê Patrick, é? Toma telão Resuminho com o Patrick, as ideias é uma só Pau, 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 na piranha sem dó Pau, 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 na piranha sem dó Olha o barulhão da transa Olha o barulhão da transa Olha o barulhão da transa Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado É nesse vai e vem Vai, 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 vai É nesse vai e vem Vai, 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 vai É nesse vai e vem